E a gente vai estar trazendo um teste para vocês, entrem em uma fase rapidinho, só na introdução aqui, para vocês estarem vendo aí, vou mostrar os gráficos assim que carregar aqui já, nem que confuração que eu estou rodando, lembrando que o Airface ficou um pouco mais pesado depois de ter mexido naquelas confurações de NVIDIA lá, né, e bora lá então para a gente ver como que vai ficar, né. Lembrando que estou gravando com o Bandcam, né, no Windows 10, o Action não grava no Windows 10, fica meio aí que ruim, então o Bandcam consome de 5, dependendo do jogo, a 7 FPS, dependendo aí, né. Tem um que está com a internet da Xuxa, não carrega lá, ó, entrei com uns caras aqui que nem sei quem que é. Aqui, gente, eu vou estar mostrando as confurações para vocês, ó, tudo no baixo, 720p, tudo no mínimo aí em 720p, vamos ver como é que vai rodar o gráfico aí, né, Qualquer vez a gente põe, aumenta um pouquinho, alguma coisa aí. Lembrando que esse teste é um teste base, né, para vocês terem uma ideia se roda ou não roda, né. Vocês podem ver, ó, 35, a Festa está um pouco pesada, não vai ficar legal se eu aumentar alguma coisa aí, né, caiu para 25, ó. Essa K-103 é uma merda, cara, não sei se eu não estou acostumando com ela, ela é a péssima de longe, cara, péssima. Péssima, péssima, é, gente, realmente o Arfaits está bem mais pesado, é, teve um outro teste que eu fiz aí, deixa eu só baixar um pouquinho o som aqui, Mulher chata, velho, ó, é, então, gente, é, o Arfaits está bem mais pesado que antes, vou deixar um teste que eu fiz anterior, né, Então, HD aí, para vocês comparar um teste com esse daqui, né, essa aqui foi a galera que pediu aí, a galera inscrita aí no canal aí, pediu. Mas não, a gente tem que ir, vai, até eu perdi, vai ser quando eu jogo. Não, 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 não. Está caindo de 30, gente, não, não, não dá para aumentar mais nada aqui, senão vai ficar pior ainda. Essa caça em 3 deve ser bom para pvp, né, para o multiplayer deve ser muito 10 mesmo, mas para missão assim não é boa não. Dá uma explosãozinha ali. Será que isso não vai morrer todo mundo, cara? Salvar a pátria aqui, senão... Cadê o Sniper matar os caras lá longe? Cadê? Vixi, morri. É, bom galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tirado do The Warface realmente está bem mais pesado aí do que antes. Eu vou deixar um teste na descrição do vídeo aí, comparativo, para vocês estar comparando aí qual que ficou melhor, qual que ficou pior aí, para vocês tirar a conclusão de vocês. Bom galera, é isso aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí e fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto